Música Obra de ampliação da Câmara passa por perícia. TV Câmara realiza entrevistas com os candidatos a vice-prefeito. Revisão geral anual aos servidores do Executivo de 4,62% é aprovada. O Câmara Notícias está começando. Acompanhe agora um resumo dos fatos que marcaram a semana no Legislativo Municipal. Olá! Em sessão plenária extraordinária, os vereadores aprovaram dois projetos de lei do Poder Executivo que tratam sobre a carreira dos servidores municipais. Os parlamentares estiveram reunidos no Plenário Coronel Valença no dia 13 de agosto. A primeira matéria apreciada em sessão extraordinária dispõe sobre a assistência à saúde dos servidores públicos municipais de Santa Marinha. O projeto determina que a gestão e a manutenção do sistema de assistência à saúde dos servidores públicos municipais, do Executivo, do Legislativo e da Administração indireta, ficará sob a responsabilidade do Poder Executivo. Já a segunda matéria aprovada, estabelece o índice para a concessão da revisão geral anual dos servidores do Poder Executivo Municipal, aposentados e pensionistas, no valor de 4,62%, referente ao exercício de 2023. A partir deste momento aprovado, esses projetos, tenho certeza que estaremos aqui honrando nosso compromisso para com os servidores, honrando o compromisso com o pagamento que é devido a eles, retroativo, o contexto histórico que os senhores já bem aqui expuseram em relação a um passado, aonde não se era pago em datas que eram desejadas em relação à data base, mas enfim, faremos a nossa parte hoje, mais do que desejo dos servidores, é necessário, é preciso, porque a conta não está fechando lá fora, basta ver aí o quanto já estamos pagando de combustível e que ainda consegue chegar no supermercado, sabe também a dificuldade que está sendo. E lamento muito o que o povo está sofrendo lá fora também, porque de anúncio não tem como encher a barriga de ninguém. A fachada do prédio histórico Centro Democrático Adelmo Simas Genro, onde acontecem as atividades administrativas e legislativas do Parlamento Municipal, está em vias de ser reformado. Essa é uma das ações planejadas pela gestão para acontecer durante o segundo semestre. O dia 1º de agosto marcou o retorno das atividades no Legislativo Municipal e com isso foram retomadas as reuniões ordinárias das comissões, as sessões plenárias, audiências públicas e a tramitação dos projetos previstos para esse segundo semestre. E a modernização da Câmara de Vereadores é uma ação administrativa que está em evidência. A chefe de gabinete da presidência, Débora Garcia, fala mais sobre o assunto. Nós estamos com vários projetos em andamento para sair agora para esse segundo semestre. Nós estamos investindo muito na modernização da informática, modernização de equipamentos, estamos em fases de licitação, da aquisição de um firewall também, principalmente em questão da segurança. Nós estamos sempre privilegiando muito a questão da segurança da Câmara no meio todo, como tanto dos espaços físicos, como principalmente agora do sistema de proteção de dados. Por que é muito importante? A gente trabalha com muitos dados sensíveis, então nós temos essa necessidade para evitar invasões, vazamento de dados, então está num processo bem avançado dessa modernização, tanto da informática quanto dos espaços físicos. A modernização tecnológica, ou seja, a aquisição de computadores, roteadores e outros equipamentos, está em elaboração de estudo técnico preliminar. A contratação de intérprete de libras está no aguardo de contrato. Já o serviço de firewall para o controle e proteção de redes e a contratação de serviços técnicos em engenharia na área de radiofusão aguardam licitação. A modernização dos espaços físicos, que nós estávamos com mobiliários muito defasados, de muito tempo precisando haver essa revitalização, então são coisas que já estão em andamento agora para esse segundo semestre. Nós estamos entrando num período eleitoral, então os processos estão, não vão parar, independente das nossas alterações de horário de atendimento, mas está tudo em andamento. Outra coisa que está bem importante agora, que nós teremos debates eleitorais, que a TV Câmara agora está fazendo um trabalho excelente, nós teremos os debates, tanto do primeiro e segundo turno, e uma coisa que vai ser pioneiro aqui, que nós estamos em atraso da questão do intérprete de libras. Nós teremos agora para os debates, e é uma questão que a gente está em andamento para que nós tenhamos também futuramente para os outros eventos, sessões. O projeto de reforma aqui da fachada da Câmara de Vereadores de Santa Maria foi aprovado pelo Instituto de Planejamento do Município, o IPLAN, e também pelo Conselho do Patrimônio Histórico Cultural da Cidade, o CONFIC. A obra de reforma está em planejamento. Uma perícia complementar foi realizada na obra de ampliação do prédio da Câmara de Vereadores de Santa Maria, atendendo a solicitação de uma das partes envolvidas no processo que discute a responsabilidade da obra. A vistoria contou com a presença do perito judicial Adelson Gonçalves, do secretário de Município de Elaboração de Projetos e Captação de Recursos, José Antônio de Azevedo, do presidente do Legislativo, vereador Manuel Badic, do União Brasil, do vereador Getúlio Jorge de Vargas, do Republicanos, do procurador jurídico legislativo, Lucas Sacol, do secretário de Gestão e Administração, Luciano Diel, e da chefe de gabinete da presidência, Débora Garcia. O procurador jurídico legislativo explica em que consistiu essa nova perícia. Essa é uma nova etapa dentro do processo judicial, em que uma das partes do processo solicitou uma vistoria, uma perícia complementar, porque tinha alguns questionamentos que não haviam sido respondidos na visão desta parte de forma satisfatória. Então, a Câmara, como parte autora dessa ação, concordou justamente para viabilizar a ampla defesa, viabilizar o contraditório, que acontecesse essa nova vistoria. E ela foi marcada, então, ainda no mês de julho, com bastante antecedência, e ocorreu, então, nesta data, oportunizando que todas as partes do processo interessadas pudessem novamente acompanhar, novamente perguntar, esclarecer eventuais dúvidas e, assim, sacramentar, em definitivo, este assunto em relação à nossa obra. O procurador legislativo informa o prazo para a conclusão do laudo e acredita que o documento seja apreciado pelo magistrado em setembro deste ano. Pela determinação do magistrado responsável, a partir do dia de hoje, o perito tem até 30 dias para entregar este laudo. Então, a nossa expectativa é que, se possível, até antes disso, no início do próximo mês, este documento já esteja disponível nos autos para que as partes tenham acesso e ele vá para apreciação do magistrado responsável. A intenção é que, a partir de 2025, possa ser dada continuidade na obra, se for o entendimento da próxima gestão do Poder Legislativo. A partir da entrega do laudo pode, eventualmente, alguma parte ter alguma impugnação, mas de ordem técnica, jurídica, né? Mas, como já foi proporcionado vários acessos, várias opções, isso tende a não ocorrer e, após, então, vai para a homologação do magistrado que, em dando o aceite final, automaticamente esse laudo passa a ficar nos dois processos de sucesso em andamento e a obra está, finalmente, fora dessa discussão e possibilita que a Câmara, através da administração, dê a destinação que entender melhor para a construção. A perícia foi determinada pela primeira vara cível da comarca de Santa Maria, onde tramita uma ação civil pública contra ex-vereadores, um engenheiro da obra e a Engeporto, empresa contratada à época, para executar o projeto da nova sede da Câmara. Desde o dia 16 de agosto, a Câmara está funcionando em horário diferenciado, de segunda a sexta, das sete e meia da manhã a uma e meia da tarde. O horário em turno único segue até o dia 6 de outubro. Servidores da Unidade Básica de Saúde da Vila Lídia e moradores da região estiveram aqui na Câmara pedindo melhorias no Poço de Saúde. Os visitantes participaram da reunião ordinária da Comissão de Saúde e Meio Ambiente. No plenarinho da Câmara, os parlamentares ouviram as demandas da comunidade, que reivindicam melhorias estruturais na Unidade Básica de Saúde da Vila Lídia. Hoje nós trouxemos aqui, Matheus, o Conselho Local de Saúde, que nós instituímos há pouco tempo, para trazer algumas demandas em relação à infraestrutura, principalmente. Rampas de acesso, cobertura para a população esperar do lado de fora, melhorias de elétrica, de infraestrutura mesmo, de construção, rachaduras, coisas mais estruturais que a gente precisa melhorar na unidade para proporcionar um atendimento melhor. E também há necessidade de mais um médico, mais uma equipe? Aumentando a unidade, que também é uma coisa que nós estamos pedindo, que é um clean, o nosso passo seguinte seria pedir uma outra equipe. Conforme a dentista, o Poder Executivo alega ser necessário um projeto para que as reivindicações sejam atendidas. Mas este projeto, segundo a profissional, ainda não foi feito. O presidente da Comissão de Saúde afirma que o colegiado seguirá cobrando do Poder Executivo as reivindicações feitas pela comunidade. Eu, como presidente da Comissão de Saúde, junto com os outros membros da Comissão de Saúde, a gente realmente assumimos um compromisso com eles agora, que assim que passar agora esse período eleitoral de um mês e pouco que a gente tem agora, a gente vai intensificar a nossa cobrança junto ao Executivo, junto ao Secretário. Além das demandas trazidas por moradores da Vila Lídia e bairros adjacentes que utilizam o serviço da Unidade Básica de Saúde, os parlamentares também aprovaram parecer de projeto de lei e requerimento de parlamentar. O parecer aprovado foi elaborado pela vereadora Marina Calegaro, do PT, que opinou pela devolução da proposição ao autor do projeto, que autoriza a poda de árvore no município. A relatora sugere que a matéria tenha parecer do Conselho Municipal de Meio Ambiente, o Condema. Já o requerimento aprovado pela Comissão é de emenda aditiva da Comissão ao projeto que trata do piso salarial dos agentes comunitários de saúde. O objetivo é que a municipalidade atenda a Emenda Constitucional 120 de 2022, que determina que o vencimento dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias não seja inferior a dois salários mínimos, ou seja, R$ 2.824. Na última semana, a Câmara cediu a premiação do concurso literário Felipe de Oliveira e do concurso fotográfico Cidade de Santa Maria. A premiação ocorreu no dia 14 de agosto, no Plenário Coronel Valença da Câmara de Vereadores de Santa Maria. O 47º concurso literário Felipe de Oliveira se destacou pelo recorde de trabalhos inscritos, totalizando 1.314 obras, incluindo 435 contos, 216 crônicas e 663 poesias, e contou também com representantes de 19 estados brasileiros, além do Distrito Federal. Já a 46ª edição do concurso fotográfico Cidade de Santa Maria, teve 349 fotografias inscritas, divididas em quatro categorias. O presidente da Câmara Municipal, o vereador Manuel Batik, participou da solenidade. Confira a lista completa dos premiados no site da Prefeitura Municipal, santamaria.rs.gov.br. A data de 19 de agosto marca o Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua, e a Câmara cediou evento sobre essa data. O seminário foi realizado no plenário Coronel Valença da Casa Legislativa de Santa Maria, e intitulado como Direito à Cidade, rompendo os muros da invisibilidade. A atividade iniciou às 8 horas da manhã, com o credenciamento dos participantes. Na sequência, teve a conversa Não Falem de Nós, Sem Nós, onde a população em situação de rua de Santa Maria pôde falar sobre o assunto. O promotor de justiça, Leonardo Menin, e o psicólogo Douglas Casarotto de Oliveira, também participaram da atividade. Esse seminário foi organizado pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS. E dentro da nossa cobertura especial sobre as eleições municipais, hoje falaremos sobre uma plataforma desenvolvida pela justiça eleitoral, em que o eleitor pode consultar a lista completa com os candidatos nas eleições de 2024. É o DivulgaCante. E quem nos traz mais informações sobre esse assunto é o nosso estagiário de jornalismo, Luan Santos. Oi, Luan! Olá, Camila, e a todos que nos acompanham no Câmara Notícias. Nas eleições de outubro, Santa Maria terá sete candidatos a prefeito, sete candidatos a vice-prefeito e 258 postulantes ao cargo de vereador. É muito candidato nas eleições de outubro. E o eleitor e eleitora podem conferir um pouco mais de informações destes candidatos através da plataforma DivulgaCante. Lá o eleitor e eleitora podem conferir o nome completo, a declaração de bens dos candidatos e o número de urna. A plataforma possibilita também que você, eleitor, possa conhecer um pouco mais dos sete planos de governo dos candidatos à Prefeitura de Santa Maria. Todas essas informações podem ser conferidas no site divulgacandicontas.tse.jus.br barra divulga. Lembrando que o primeiro turno das eleições de 2024 ocorre no dia 6 de outubro e o segundo turno, caso seja necessário, ocorre no dia 27 de outubro. Essa é a cobertura especial das eleições de 2024 aqui na TV Câmara Santa Maria. Volto contigo, Camila, no estúdio do Câmara Notícias. Obrigada pelas informações, Luan. E outra forma de conhecer um pouco mais sobre os planos de governo dos candidatos a prefeito é assistir aos programas Fala Candidato, produzido aqui pela TV Câmara. O programa é um espaço para que os postulantes ao cargo máximo do município falem sobre assuntos importantes para a cidade de Santa Maria. Participaram da sabatina os candidatos As entrevistas foram conduzidas pelos jornalistas da Casa, Camila Porto e Matheus Azevedo. No programa, uma das perguntas respondidas pelos sete candidatos foi Por que quer ser prefeito de Santa Maria? Com o único propósito de servir a Santa Maria, de melhorar a qualidade de vida das pessoas, trazendo a nossa experiência. Esse desafio que foi colocado do pessoal para se assumir, vocalizar um programa que enfrente com a radicalidade necessária os nossos problemas. Eu quero ser prefeito de Santa Maria porque essa cidade precisa de mudança. Santa Maria precisa de novidade, precisa de renovação e precisa de uma visão de futuro. Sim, estamos preparados para esse desafio de gerir a nossa cidade. Eu quero ser prefeita de Santa Maria porque eu amo essa cidade, porque a minha família é daqui, meus pais casaram aqui, se formaram aqui. Eu conheci meu esposo aqui, eu sou o que eu sou e a pessoa que eu me tornei, eu devo tudo a Santa Maria. Eu amo essa cidade, é a cidade que eu escolhi para viver, é a cidade que me proporcionou tudo que eu tenho hoje, que é a cidade onde os meus filhos moram, a minha esposa mora, os meus pais moram. Então, eu quero uma cidade melhor. Eu quero ser prefeito de Santa Maria porque eu acho que Santa Maria pode, tem todas as condições, de mais uma vez se destacar no cenário estadual e nacional. Os programas são apresentados de segunda a sexta, nos seguintes horários. 6 e 8 da manhã, meio-dia, 2, 4 e 6 da tarde e 9 e 11 da noite. Todas as entrevistas já estão disponíveis no canal do YouTube do Legislativo, o TV Câmara Santa Maria. E dando continuidade à nossa cobertura especial sobre as eleições municipais, na última semana realizamos entrevistas com os candidatos a vice-prefeito nas eleições municipais. O nosso estagiário de jornalismo, Luan Santos, conduziu as entrevistas com os candidatos a vice-prefeito. Participaram do programa Marcelino Severo, do Podemos, vice de Roberta Leitão, do PL, Lúcia Madruga, do PP, vice de Rodrigo Décimo, do PSDB, Magali Marques da Rocha, do MDB, vice de Giuseppe Riesgo, do Novo, Adilomar Silva, do PDT, vice de Paulo Burman, também do PDT, Zé Calima, do PRD, vice de Moacir Alves, do PRD, E, por fim, José Aydar Farré, do UB, vice de Valdeci Oliveira, do PT. As sabatinas vão ao ar a partir do dia 28 de agosto, aqui na TV Câmara e também no YouTube TV Câmara Santa Maria. A candidata Marisa Carvalho dos Santos, do PSOL, que é vice do prefeiturável Alígia da Luz, também do PSOL, não compareceu à entrevista. A comissão eleitoral, que acompanha a cobertura das eleições 2024 no âmbito da Câmara de Vereadores de Santa Maria, realizou reunião de trabalho com as entidades que vão integrar a comissão avaliadora de pedidos de respostas nos debates eleitorais. A reunião aconteceu no plenarinho da Câmara e teve o objetivo de ajustar com as entidades como vai ocorrer a metodologia de eventuais pedidos de direito de resposta pelos candidatos. A ideia é que a gente tenha uma comissão para caso algum candidato no debate se sentir ofendido, peça o direito de resposta. E para que essa decisão seja tomada de forma plural e que não dê margem para algum questionamento, a gente formou uma comissão com várias entidades e hoje foi uma reunião preparatória para estabelecer o processo de como vai se dar esses pedidos, que são imediatamente ao fato reportado. Eu acho que isso para a democracia faz muito bem, para a gente afastar qualquer tipo de notícia falsa ou até mesmo alguma ofensa a algum candidato. E esse é o intuito de ter uma comissão plural com cinco integrantes, tanto de servidores da casa quanto de entidades representativas. A comissão avaliadora é composta por um integrante da CACISME, da OAB Subseção Santa Maria, do Sindicato dos Comerciários, por um jornalista servidor efetivo do Poder Legislativo santamariense e por um integrante da Procuradoria Legislativa do Parlamento Municipal. E nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa. TV Câmara, a tela da cidadania. Tchau, tchau.